O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Meu amado, meu querido, você telespectador, graça, paz de Cristo Jesus para sua vida. Eu queria te falar alguns tópicos de um viver bem através da palavra de Deus nesses dias. Deus normalmente não nos dá métodos específicos para resolver os problemas. Não, 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 não. Não é isso. Ele nos deu os princípios, Ele nos deu orientação para que possamos tomar decisões. Ele nos deu também diretrizes, exortações. Assim como os dez mandamentos, né, são bem claros, assim, não é verdade, dos conselhos do Novo Testamento dele. Que não vos prendais ao julgo desigual, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas, 2 Coríntios 6,14. Amado, nós precisamos deixar a mentira, falar a verdade. Cada um com o seu próximo, Efésios 4,25. Assim como diz também, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4,26,27. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de boa para promover a edificação, Efésios 4,28. E ainda continuamos mais. Lembre-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. É Tiago 1,19. Meus irmãos, tomai por exemplo de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago 5,10. Sente submissos a Deus, resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. E não nos cansamos de fazer o bem, porque o seu tempo se faremos se não o vermos desfalecido. Galácio 6,9. Mas se esperamos no que não vemos com paciência, o aguardamos. Romanos 8,25. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa santificação que vos abstenhais da promiscuidade. 1 Tessalão 6, capítulo 4, versículo 3. Querido, essas diretrizes são diretas e objetivas. Violá-las é o mesmo que desobedecer a vontade de Deus. Esses são direcionamentos que Deus espera que usemos hoje, agora, para tomar algumas decisões. Determinar nossas posturas em meio às nossas situações difíceis. Se não levarmos em consideração esses conselhos que estão na palavra, vamos gerar o que? Problemas. E para quem esse problema? Para nós mesmos. É por isso que devemos sempre consultar a palavra de Deus, para determinar a vontade de Deus. E assim vamos conseguir evitar muitos transtornos. Vamos conseguir, igualmente, resolver muitos dos problemas que tomamos para nós, porque agiu e se elevar em consideração as leis do Senhor. Amado, não é tão difícil assim de viver? Não. Quem complica a vida é um homem. É eu. É você. Quem, de uma certa forma, atrapalha ao andamento do plano, do propósito de Deus, somos nós. Mas quando nós compreendemos que não tenhamos a nossa palavra, a Bíblia Sagrada, em cima do guarda-roupa, da cabeceira da cama, na estante, em cima de um armário, não. Que a palavra de Deus seja guardada no nosso coração. Porque quando nos depararmos com tais circunstâncias, com tais situações, nós vamos aplicá-la. Porque ela é um manual de vida. E aí, nós vamos viver melhor. Nós vamos sobressair muito melhor com sabedoria, com graça. E vamos ter a percepção de que tudo que está acontecendo, a nossa volta. Do que provém de Deus e o que não provém. Meu amado, a vida é muito fácil de ser vivida. Mas nós precisamos ser, no mínimo, termos a humildade para reconhecermos que Deus, Ele é soberano. E que nós precisamos dEle. E que precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E reconhecermos que Cristo Jesus, através do seu sacrifício, Ele morreu por mim. Morreu por você. Pense nisso. Guarde a palavra. Ora ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, nesses dias. Que Deus querido te abençoe, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtrucmanas.com.br Acesse o nosso site www.valtruc Japão.br Legenda Adriana Zanotto